Lisboa Quando apareces andado para acalmar-lhe o flor Num vejo canto e falha E vejo todo o bem que ele me quer Precisas de aprender a ser mulher Tu também és rapariga Tu também és cantadeira Vale mais uma cantiga Cantada à tua maneira Que andarem os dois a uma Nesse quebrar de cabeça Que lindo enchuva de espuma Ele traz quando adressa Que a noite é de prata sem lençó O dia Veste um pijama de sol O dia O dia Veste um pijama de sol Violento mas fiel Violento mas fiel Sempre arrojar-se a teus pés Meu amor é como é Tem mais e boas marés Minha cabeça de vento Deixa-la ser ciumento 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 Planчес pourider Minha Professional Canoa de vela erguida Que vens do cais da ribeira Gaivota que anda perdida Sem encontrar companheira O vento sopra nas fragas O sol parece o morango E o tejo baila com as vagas A ensaiar um fandango Canoa, conheces bem As mães da roca que ela prova Quantas torcas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Canoa, por onde vais? Se algum bateu à roa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Canoa de vela panda Que vens da boca da barra E trazes naranja em branda Gemidos de uma guitarra Que o arraio prendeu a vela E se adormeceu deixá-la Agora, muita cautela Agora, muita cautela Não vá ao mar acordar Caroa, conheces bem Caroa, conheces bem Marra longe pela proa Quantas tocas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Barroa, por onde vai, se algum bate te avarroa, nunca mais voltas ao prato, nunca, nunca, nunca mais. Barroa, por onde vai, se alguma, nunca mais. Barroa, por onde vai, se algum bate te avarroa, nunca mais voltas ao prato, nunca, nunca, nunca mais. Barroa, por onde vai, se alguma, nunca mais.